É uma questão importante. Prefeito, a Batatec, queijo artesanal... A Batatec, tem a Batatec também, lembrado. Queijo artesanal também. Batatec foi uma ideia muito legal, porque assim, nós somos o segundo maior produtor de batata doce do Brasil, primeiro do estado. Só que nós não queremos ser apenas conhecidos como produtor da batata doce, aquela matéria-prima, esse insumo. Nós queremos que toda a cadeia produtiva da batata doce também esteja ocorrendo aqui em Prudente, ou pelo menos na região também. Então a gente quer... Você pode produzir etanol de batata doce, chips de batata doce... A cerveja que é maravilhosa, o show. Produzir tudo mesmo, a gente viu lá na Batatec. Nós trouxemos aqui o Luiz Rocha, que é o presidente da associação. Sim. O que está fazendo, tem uma empresa desenvolvendo a questão da farinha. Da farinha. Farinha, tapioca de batata doce. Tem a tapioca de batata doce. Nós queremos que, na verdade, que essa indústria, ela esteja presente aqui. E a Batatec, a feira tecnológica da batata doce, é um sucesso. O ano passado, que foi o primeiro ano, estava com receio e já foi um sucesso. Esse ano... Esse ano estourou. Estourou. Um grande sucesso. Pior que as pessoas não vão lá conhecer, não sabem que Batatec, né? O lugar é lindíssimo. O IBC é um lugar lindíssimo. A decoração que eles fazem. Tem comida, tem show, tem exposição. É uma coisa, assim, fantástica. A Batatec é fantástica. Quem não foi, não sabe o que está perdendo. É, agora tem o próximo ano. O que é muito legal. O ano que vai ter de novo, é no mês de junho. Temos um outro projeto, que é um projeto mais complexo, que é o Queijo Artesanal do Pontal. Que é o QAP. Que foram os amigos lá de São Paulo. Que, quem sabe, depois vão passar o link para eles, né? É, é para assistir. Que é o Francisco Eduardo, o Chico Edu e também o Norio, o Milton Norio Sogabe. Também com a ajuda do Frei Filipe. Então, essas pessoas pensaram o QAP. A gente veio discutindo o QAP durante quase dois anos para poder começar a implantar aqui em Prudente. Por quê? Porque nós temos uma grande bacia leiteira. Acho que a segunda maior de estrada é aqui na nossa região. Só que o leite que nós produzimos, como em geral, em geral, como regra geral, não é de tão boa qualidade para produzir um queijo de qualidade. Então, o que nós temos que aprimorar a produção do leite, treinar as pessoas para produzir um bom queijo, segundo as regras, que são várias, que existem para isso. Já fizemos um curso com aproximadamente 70 pessoas, e a maioria são pessoas de fora. O que eu quero, tanto para o Atatec, para o QAP, já oferecemos também à Fundação Nova Prudente, é movimentar a região, é sensibilizar os prefeitos de que esses projetos são importantes para a Prudente, mas são igualmente importantes para toda a região. Mas me parece que muitas vezes falta um pouco de percepção e sensibilidade de alguns, porque nós já fizemos convites, e nós estamos convidando as pessoas. independente do político, nós estamos convidando as pessoas para participar. Por exemplo, nós temos o ADAF, que é aquela unidade de processamento de alimentos. Só a Prudente tem no estado de São Paulo. Nós temos 250 agricultores, pequenos agricultores, cadastrados por meio da associação. A maioria desses 250 produtores não são de Prudente, mas a nossa merenda está pegando alimento ali. Então você processa todo o alimento. Aqui em Prudente também, beneficiando toda a região. O Prudente tem essa obrigação, na minha opinião, de impulsionar a região. Impulsionar a região. Porque é a cidade que vai alavancar a região. Exatamente. E o que for bom para Pirapó, para Narandiba, é bom para Prudente também. Reflexamente é bom para Prudente. Então esse é o nosso objetivo.